Eu ainda falei pra eles não banirem os seus champions. Mas tá todo mundo ouvindo a live? Virou talk show essa merda? É o TED Talks? Tá uns 10 aqui na live? Até o cara que falou pra não dar gosto tá ouvindo a live. Como é que é isso, pai? Ai, meu Deus. Ai, é impossível, é impossível.